Os benefícios da ecoterapia A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de um foco interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais, como a síndrome de Down, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla, hiperatividade, autismo, crianças muito agitadas ou com dificuldades de concentração, por exemplo. Nesse sentido, o cavalo é o agente promotor de ganhos físicos e psicos. Esta atividade exige a participação do corpo inteiro, contribuindo assim para o desenvolvimento da força muscular relaxante, conscientizando do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. O cavalo consegue transmitir impulsos ritmados para as pernas e para o tronco do paciente, levando a concentrações e relaxamentos que facilitam a perspecção do próprio corpo, noção da lateralidade e manutenção do equilíbrio. Os resultados podem ser vistos em poucas sessões e, como o tratamento é visto de forma lúdica para os pais e para o paciente, a sensação de bem-estar no final da sessão é facilmente observada. Legenda Adriana Zanotto